No PSF3, nesse sábado agora, vamos estar fazendo um dia D para a pesagem de crianças, adultos, tudo o que inclui que vai receber o Bolsa Família. São os beneficiários que hoje já recebem Bolsa Família. A princípio, esse dia D vai ser somente para os pacientes do PSF3. Os outros pacientes do PSF1 e 2 podem já estar indo nas unidades, que as meninas também já estão fazendo essa pesagem, pegando todos os dados. Para estar indo no PSF, precisa levar os documentos, o cartão SUS, o cartão do Bolsa Família, o cartão de vacina e o CPF. Se por acaso a criança tiver alguma vacina em atraso, as meninas também já vão estar fazendo esse acompanhamento, olhar o cartão de vacina para deixar tudo em dia, porque precisa estar com os dados todos completos. É importante a gente destacar de fato isso, né? Esta pesagem faz parte aí para os beneficiários do Bolsa Família seguir recebendo esse benefício. Isso. Quem não tiver esses dados completos, corre o risco de cortar o benefício. Então é muito importante, todo mundo que recebe benefício está fazendo esse acompanhamento, procurar o seu PSF. Quais são os horários que vão atender ali no PSF? No PSF3, nós estaremos no sábado das 7 da manhã até as 17. Não vamos parar para o almoço, podem ir lá, pode estar indo também, quem tiver disponibilidade para ir no horário do almoço, as meninas vão estar atendendo e nós vamos estar esperando vocês. E aí